Música Está começando mais um Painel Econômico, uma parceria da Acom, TV USP Piracicaba e da empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc, a Egea. Música Estamos aqui com a Paula Rodrigues do Egea. Paula, conta um pouco pra gente o que aconteceu com o valor da cesta básica durante o último mês. Bom, a cesta básica aumentou, passou de R$ 489,97 para R$ 494,17. E quais foram os principais responsáveis por essa mudança no valor? Os principais responsáveis foi a categoria de higiene e na categoria de alimentos, os que impulsionaram esse aumento foram a linguiça, o alho e o ovo. Paula, e o que motivou esse aumento? Com relação ao alho, ele foi motivado pela escassez de chuva nas regiões produtores. O que incentivou os varejistas a comprarem do exterior e, diante da desvalorização do real frente ao dólar, esse aumento foi repassado para os consumidores. A linguiça, ela foi motivada pela alta no preço da ração dos suínos e com relação ao ovo, devido ao grande número de descartes e também a baixa produtividade. Agora nós vamos descobrir se o consumidor sentiu essa diferença. É, aumentou demais. Ah, bastante, com certeza, está bem mais caro a cesta básica do brasileiro, hoje em dia, sempre mais alta. Eu venho toda sexta-feira para o supermercado, porque assim, eu compro para a semana. E assim, não é assim, um mês não, é cada semana eu sinto a diferença, a cada semana. Então está difícil, está bem complicado. Lógico que eu senti. O salário diminui para o aposentado, meu pai é aposentado, eu faço compra regularmente para ele. A vida está difícil, realmente. Quem não sentiu? O Painel Econômico fica por aqui. Nós voltamos no próximo mês com mais informações sobre a cesta básica para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto